Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarinha aqui para o canal Ciência Exata e hoje eu trago uma aula de informática com a banca Nosso Rumo. Questões atuais, prova aplicada agora em 2023, então já vai deixando o seu like para que você não se esqueça durante o vídeo. Se tiver alguma dúvida, põe aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo. E claro, se for novo no canal, já se inscreve, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades. Acabando essa prova, passa lá no meu canal, o canal do Professor Lanzarinha, e se inscreve lá também. Beleza? Bora para a primeira questão? Então vamos aqui para a primeira questão da nossa aula de hoje, uma aula da banca Nosso Rumo. No Windows 10, para criar uma nova pasta no explorador de arquivo, deve-se pressionar, alternativa A fala Ctrl Shift N, B Ctrl Shift E, alternativa C fala Ctrl Shift W, alternativa D fala Ctrl N e por último, alternativa E fala Ctrl Shift. Bom, aqui a gente não pode excluir nenhum atalho no sentido de que ele não exista. Todos esses atalhos aqui são funcionais e como a nossa intenção aqui não é passar o gabarito, e a gente vai falar a função de cada um deles. E aí, vamos começar aqui pela alternativa E, que talvez seja o mais utilizado no dia a dia, né? Para quem utiliza aí o computador no seu trabalho. Esse aqui é o Ctrl F, esse F aqui você pode entender ele como Find, né? Do inglês procurar, Find, você vai utilizar ele, ele se deu o Ctrl F, ele vai te jogar na caixa de pesquisa, no canto superior direito, onde você vai digitar ali termos, para que você possa buscar algum arquivo, algum documento, alguma pasta dentro daquele explorador de arquivos, que tenha aquele termo que você procurou, beleza? O Ctrl N também é bastante utilizado, ele vai servir para você abrir uma pasta, né? Você clica lá em cima da pastinha, por exemplo, você está na área de trabalho, por exemplo, você dá um Ctrl N, ele vai abrir ali o explorador de arquivos, com a configuração ali, né? Mostrando os arquivos que estão na área de trabalho. Por exemplo, se você tivesse clicado lá naquela barra de acesso lateral, que fica na lateral esquerda, você está com o explorador de arquivos aberto, aí você clicou lá, você está na pasta documentos, você clicou em cima de vídeos, por exemplo, e deu um Ctrl N, ele abre numa nova janela aquela pasta ali de vídeos, beleza? O Ctrl W vai fazer o contrário, se você está com o explorador de arquivos aberto, e dá um Ctrl W, assim como um Alt F4, ele vai fechar aquilo ali imediatamente. O Ctrl Shift E, ele vai mostrar todas as pastas que estão acima daquela pasta selecionada, quando você clicou em Ctrl Shift E, e por último, só poderia ser a nossa resposta, o Ctrl Shift N vai ser o responsável para criar uma nova pasta no seu explorador de arquivos. Então, você vai fazer o seguinte, você vai abrir a sua área de trabalho aí, você vai colocar a área de trabalho na tela, vai dar um Ctrl Shift N, e você vai ver lá aparecer uma nova pasta, com a nomenclatura lá para você renomear de nova pasta. Então, utilize esse N, fica uma dica aí, esse N de nova pasta, para você lembrar que toda vez que você precisar abrir uma nova pasta, Ctrl no explorador de arquivos, naturalmente, criar uma nova pasta, desculpa, toda vez que você precisar criar uma nova pasta no explorador de arquivos, você vai dar um teclado, Ctrl Shift N. Então, a resposta correta, alternativa A. Então, vamos para a segunda questão aqui da nossa aula de hoje, uma questão sobre Excel. Assinale a alternativa correta acerca do erro, tag N barra D, exibido no Excel 2016. A alternativa A fala o seguinte, quando o número é dividido por zero, ou por uma célula vazia, o Excel exibirá esse erro. A alternativa B fala, o Excel exibe esse erro quando um valor não está disponível para função ou fórmula, ou seja, não encontrou aquele valor ali que satisfaz aquela função ou aquela fórmula. Daqui a pouco nós vamos entender melhor isso aí. A alternativa C fala, o Excel exibe este erro quando a coluna não tem largura suficiente para todos os caracteres de uma célula, ou quando a célula contém data e valores de data e hora negativos. Esse erro é exibido quando o Excel não reconhece o texto em fórmula. O Excel pode exibir esse erro caso sua fórmula inclua células que contenham diferentes tipos de dados. Bom, de todas essas situações aqui, as que eu considero mais comuns são as duas primeiras e nós vamos entender ela no Excel. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho o Excel aberto aqui, página inicial, que é onde aparece quando você abre, e nós vamos fazer algumas simulações daquelas que foram apresentadas para nós na questão. Uma bastante interessante aqui que eu gostaria de começar é pela data, tá? Eu vou colocar aqui a formatação geral, como é o Excel quando você abre ele, eu vou colocar aqui o número 1 na célula A1, e naturalmente nós vamos ter aqui o número 1, ok? Ok, nada de novo. Mas se eu venho aqui na formatação, escolho data abreviada, ele vai mostrar para nós a primeira data na qual o Excel passa a contar. O Excel passa a contar datas a partir do dia 1º de janeiro de 1900. Essa data significa que ela é representada pelo número 1. Então, se eu digitar 1 lá em geral, aparece 1. Se eu digitar lá 1, sendo o número, aparece o número 1,00. Se eu colocar 1 e colocar moeda, aparece 1 real. Se eu colocar data abreviada, vai aparecer 1º de janeiro de 1900. Beleza? Interessante. Mas olha o que acontece se eu diminuo a largura de forma que não caiba. Olha como é que fica. Uma série de hashtags, né? Uma atrás da outra. Tenho um duplo clique aqui e coloquei no tamanho correto. Agora eu vou colocar um 2. Vai acontecer o quê? Vai para o dia 2 de janeiro de 1900. Se eu colocar um 3, vai para o dia 3 e assim sucessivamente. Sucessivamente, se eu colocar um 31, vai para o dia 31 de janeiro de 1900. E se eu colocar 32, pula para o mês seguinte, 1º de fevereiro de 1900. Beleza. Mas e aí? Se eu colocar um menos 1, o que acontece? A gente tem aquele mesmo erro. Só que dessa vez, ele não tem a ver com a largura da coluna. Tranquilo? Ele não reconhece nessa configuração. Beleza. Então aqui nós já matamos duas questões. Lembrando que se tivermos um texto, por exemplo, curto vídeo. Ele não vai aparecer tanto de hashtags. Ele vai estar aqui, curto vídeo, invadindo a coluna seguinte. Eu escrevi na célula A1. Ele invadiu a célula 2. Se eu colocar alguma informação aqui, ciência exata. O ciência exata invade o C. O curto vídeo fica aqui oculto. Eu posso dar um duplo clique, aparecer do mesmo tamanho. Posso voltar aqui. Ou ir fazer a quebra de texto automática, que vai fazer com que caiba de uma outra forma. Explorando a verticalidade da célula. Então, nós temos uma questão aqui resolvida também. Outra questão interessante é o dividido por zero, que eu falei que é uma das mais comuns. Vamos dizer que na célula A1 eu tenho um 15. Viu que deu errado lá? Eu mantive a configuração de data. Deixa eu colocar aqui geral. Vamos lá. Célula 1 eu tenho um 15. Célula 2 eu tenho um 3. E na célula 3 eu quero dividir 15. 15 dividido por 3, A1 dividido por A2. Vai estar lá o meu 5 e não tem problema nenhum. Excel fez a conta, está tudo certo. Mas, se eu colocar um zero no lugar desse 3, existe divisão por zero? Vamos ver o que acontece. Está lá o tipo de erro que aparece. A hashtag dividido, barra zero e uma exclamação. Se você clicar aqui, erro ao dividir por zero está explicado. Voltei lá o 3, dá o 5. Se eu deixar nenhum valor na célula 2, ele também vai entender que ali é um zero e não vai ter a divisão. Beleza? Tranquilo. E agora vamos para a questão mais importante. Vou fazer um PROC V aqui. Olha só. Vou colocar os dias da semana aqui. Beleza. Coloquei domingo referente ao 1. Temos aqui a coluna G com números. A coluna H com dias. Então, o 1 representa o domingo. O 2 a segunda. O 3 representa a terça. O 4 representa a quarta. Aqui eu vou colocar um número qualquer. E aqui eu quero que traga qual dia representa aquele número. Como é que eu faria isso? Com um PROC. PROC V. Vem cá, procura esse valor. A minha matriz é essa. Eu vou trazer a segunda coluna quando está o número. E vou colocar FALSO porque eu quero uma correspondência exata. Não é uma aula de PROC V. Mas já deu a resposta. Veja. Não tenho nada aqui. O PROC V vem cá. Procura esse número. Acha. Procura ele aqui. Identifica esse número. Desculpa. Procura ele aqui. E traz o número correspondente a ele. Vamos testar? Por exemplo. O 1 tem que trazer para mim aqui onde está o ND um domingo. Beleza. Se eu colocar um 2, segunda, 3, terça e o quarto tem que trazer a quarta. Mas se a exemplo de nada eu colocar um 5, você consegue encontrar um 5 lá na coluna G? Não acha. Então, ao não encontrar o número 5, como não encontrou o valor vazio, o valor zerado ali, ele traz isso aí, a hashtag ND. Você pode clicar aqui, erro de valor não disponível. Agora, vamos voltar lá para as nossas questões. Enfim. Eu acho que a gente conseguiu entender todos os exemplos. E a questão é bem clara sobre o erro de qual todos nós vemos lá a hashtag ND. É o dividido por zero? Não. Vocês viram lá o que acontece. Quando a coluna não tem largura o suficiente também, vocês viram lá que não é bem assim. Para algumas palavras ela vai invadir, mas para valores vai aparecer aquela sequência de hashtags infinitos. Também não tem a ver com a data e hora negativos. E a gente percebeu lá que o Excel exibe esse erro quando o valor não disponível para a função ou fórmula. O Excel exibe esse erro quando o valor não está disponível para uma função ou fórmula. Então, dessa forma, a nossa questão é a B. Se tem alguma função ou alguma fórmula, no caso, eu utilizei um PROC V. O PROC V procurou o 5. Não achou o 5. Ele trouxe a hashtag ND. Foi o PROC V como exemplo, mas poderia ser a mesma coisa para outras funções de procura ou condicionais. Bem? Então, vamos para a terceira questão da nossa aula de hoje. Uma questão sobre o Word. O Word 2016 oferece uma função que indica números como média de quantidade de palavras por parágrafo, palavras por frases e caracteres por palavras. Esses dados auxiliam a observar se o texto está fácil de ler e se não há sentenças muito longas. Trata-se do ou da, né? Possibilidade, escritor de documento, Lawley Epson, Spike, estatísticas de legibilidade. Bom, interessante esse nome, que ele é bastante intuitivo. Média, quantidade de palavras por parágrafo, frases por frase, palavras por frase, desculpa, caracteres por palavras. A gente vê ali toda uma quantidade de estatística num documento de texto. E, sim, nesse caso, nós temos aqui uma ferramenta do Word para classificar, vamos dizer assim, a facilidade de leitura do seu documento, dando a ele valores numéricos, estatística. Então, a nossa resposta correta é a alternativa E. O que nós temos aqui é justamente uma descrição do que é a função estatística de legibilidade. Então, a resposta correta, ela é a alternativa E. Agora, eu vou pegar aqui o Word e vou te mostrar como é que você vai fazer para encontrar essa função, tanto para entender melhor a questão, quanto para você utilizá-la no seu dia a dia. E é uma questão que eu considero não comum para quem utiliza Excel em trabalhos, em escritórios e coisas assim. Talvez para escritor, para quem escreve mais texto, editores de texto, seja, com certeza, bastante conhecida. Vamos lá, entender como funciona isso. Bom, pessoal, tem o Word aqui com um documento. Escolhi um trecho de um livro aleatório aqui. No caso, o livro é a Moreninha, para quem tiver curiosidade, não leu, a escolha foi aleatória. Me interessa uma quantidade de parágrafos, letras e palavras, que a gente possa entender a nossa questão aqui. Bom, eu posso vir aqui em revisão e eu teria aqui nesse cantinho, ortografia e gramática. Como vocês podem ver na sua tela, tem escrito assim, aí digitação? Não, se depender de nós, não. Deixe-nos verificar a ortografia e gramática no seu documento. Clico aqui, verificação ortográfica e gramática concluída. Ok. Mas o que isso tem a ver com a nossa questão? Vai ser exatamente isso que você vai precisar fazer para ter acesso à estatística de legibilidade. Porém, você deve ativar essa opção. Como você vai fazer isso? Você vem aqui em arquivo, desce até aqui, mais, você vem aqui em opções. Aqui em opções, você vai em revisão de texto. E aqui está, mostrar estatísticas de legibilidade. Eu ativei ela, dei ok. Voltamos para o nosso trecho aqui da Moreninha. Ao clicar em ortografia e gramática, você vai perceber que vai aparecer algo mais. Está aí. Contagem, palavras, 121. Caracteres, 599. Parágrafos, 1. Sentenças, 4. E aí a gente tem as médias. Sentenças por parágrafo, 4. Palavras, por 30. E caracteres por palavra, 4.8. Ok? Então, está aqui a nossa estatística de legibilidade. É uma função que eu falei, que para usuários mais esporádicos, mais comuns, não vai ser tão comum assim de utilizar. Mas está aí. Está explicada a questão. Então, vamos agora para uma questão de internet. No Google Chrome, caso deseje pesquisar uma palavra ou expressão, não é necessário abrir uma nova aba. De modo que é possível. Alternativa, fala, selecionar o termo com o botão esquerdo do mouse e clicar em Enter. Não. Então, P, clicar no termo com o botão direito do mouse. Isso aqui não é o suficiente. Foi quase isso. Alternativa, você fala, selecionar o termo, clicar com o botão direito do mouse e selecionar pesquisar a expressão no Google. Bom, exatamente isso. Se você estiver pesquisando alguma coisa ali no Google e você viu uma palavra que você não entendeu o significado, você pode selecionar essa palavra. Você clica com o botão direito do mouse, que na configuração padrão é o botão secundário, o botão de fora. Uma vez que o mouse fica na mão direita. E vai lá aparecer igual você está vendo aí na sua tela. Vai aparecer exatamente isso aqui. Pesquisar. Aqui vai estar a expressão que você selecionou no Google. Ao você clicar nessa opção ali, abre uma nova aba com esse termo lá já na caixinha de pesquisa e a pesquisa feita com todos os resultados encontrados. Então a resposta, inclusive algo muito útil no dia a dia. A resposta a essa questão é a alternativa C. Basta você selecionar o termo que você quer procurar, clicar com o botão direito do mouse. Lá na lista de opções você vai selecionar a expressão, vai selecionar pesquisar a expressão no Google. A alternativa D fala selecionar o termo, clicar com o botão direito do mouse e selecionar e inspecionar. Não é nada a ver. A outra fala a mesma coisa, só troca o botão. Definitivamente, tudo que for pesquisar uma expressão vai estar nessa questão aí. A lista suspensa ativada, alcançada com o clique do botão do lado de fora do mouse, sendo a configuração padrão o mouse direito. Vai lá em pesquisar a expressão no Google e vai dar tudo certo. Beleza? Resposta correta. A alternativa C. Bom, então vamos aqui para uma questão de hardware. Este componente do computador possui três funções básicas. Realizar cálculos e operações aratiméticas e comparações lógicas. Manter o funcionamento de todos os equipamentos e programas, interpretando e gerenciando a execução de cada instrução dos programas. Administrar a memória central dos dados transferidos de um elemento a outro da máquina, visando o seu processamento. Gente, aqui, se você não sabe o que é um processador, o que um processador faz está na sua cara. Ele realiza os cálculos e operações aratiméticas. Tem as comparações lógicas, que são a linguagem lógica necessária para o funcionamento de um computador. Ele mantém, ele gerencia o funcionamento dos equipamentos, dos programas, vai interpretando todas as execuções, todas as instruções que a gente joga no computador. Através de teclado, mouse, através de todos os periféricos de entrada de dados. Ele administra a memória central também com relação a dados, para que ela consiga fazer um processamento melhor. Quanto melhor você tem o processamento, todo esse gerenciamento, toda essa administração, toda essa capacidade de cálculo vai ser melhor. Então, isso nada mais é do que a alternativa D. Essas são as características do processador. Ah, o disco rígido. O disco rígido é onde você vai salvar aquelas informações que você quer que fique no computador. Ele tem muito mais uma função de armazenamento do que processamento. O processamento vai estar com o processador. E memória RAM? Bom, memória RAM, a função dela, de maneira bem resumida, é guardar temporariamente algumas informações que o computador precisa. Uma informação temporária, uma informação que o computador precisa acessar rápido ali. Não uma informação que você quer guardar para armazenar. Isso vai para o disco rígido. Essa informação rápida que o computador precisa, ele vai colocar ali na memória RAM. Então, essa é a função da memória RAM. Bom, e aí também nós temos uma que pode confundir a cabeça de alguns, que é a memória RAM. Ela é uma memória somente de leitura. Os arquivos que são gravados ali são permanentes. Geralmente eles são gravados pelo fabricante uma única vez. E eles não podem ser alterados nem gravados. São simplesmente informações que ficam guardadas ali permanentemente. E a placa-mãe, a placa-mãe, ela tem função, ela é responsável por conectar, por ligar, interligar todos esses componentes. Memória RAM, disco rígido, placa gráfica, processador. Está tudo conectado nela ali. E ela vai fazer com que haja uma interação entre todos esses componentes. De forma que eles possam funcionar cada um na sua respectiva função, como eu disse. Mas, enfim, nossa resposta correta, que é uma explicação bastante superficial, a resposta correta, alternativa D, processador. Bom, então, última questão aqui da nossa prova. Questão rapidinha para acabar. Uma questão sobre Outlook. Outlook são filtros automáticos que encaminham e-mails com termos e palavras específicos. para pastas de forma automática, impedindo que a caixa de entrada seja sempre lotada com e-mails de rotina. Desse modo, é correto afirmar que se refere às etapas rápidas, às regras, ao spam, propriedades de pasta ou aos rascunhos. Bom, aqui nós estamos falando sobre as regras, né? Porque você pode criar regras no Outlook que façam com que e-mails, que o Outlook identifique no e-mail palavras e termos. E a partir dessas palavras e termos, ele encaminhe para as pastas corretas. Por exemplo, você tem lá uma pasta do seu emprego e você sempre recebe e-mails com uma palavra lá que, sei lá, é a marca da empresa que você trabalha. Você cria uma regra lá que identifica aquela marca e joga para a pasta lá trabalho, emprego, né? Não caia e fica automaticamente ali na caixa de entrada. Você pode fazer várias regras que caem ali, identificar o nome de pessoas, e-mails de pessoas, amigos e familiares e que esses e-mails caiam lá na caixa de amigos, de familiares, entre outras coisas, tá? O spam, a gente já sabe o que é. O spam é, ele é um e-mail criado de forma massiva e com caráter comercial, propriedades de pastas, tem a ver com as configurações de pastas, rascunhos, é a pasta, é a caixa que fica salvo os e-mails que você começou a escrever e não terminou, tá? Então, são outras coisas diferentes. Criar regras para que, de maneira automática, o Outlook identifique quem enviou aquele e-mail ou o conteúdo daquele e-mail em cima de palavras e termos e jogar numa pasta específica, refere-se à alternativa B aqui da nossa questão, refere-se às regras, beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, deixa seu like se você se esqueceu durante o vídeo. E agora que acabou essa aula, você pode passar lá no meu canal, canal do Professor Lanzarim, e se inscrever lá também, beleza? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!